Eu vou mostrar pra vocês as configurações básicas desse repetidor wireless, tá? É um repetidor muito bom, tá? A gente usa ele aqui também na loja aqui. Ele pega um sinal em média uns 200 metros em área aberta, tá? Você pode estar pegando a internet do seu vizinho, se você tiver a senha dele, você pode estar configurando ele pra se conectar na rede do seu vizinho e você ter o sinal dentro da sua casa. Ou se você tiver com a internet fraca em certo ponto da casa, você coloca ele e ele amplifica o sinal. Então vamos ensinar aqui mais ou menos como que funciona. O aparelho, ele vai vir esse cabo RJ45, tá? O adaptador aqui da tomada, que você vai encaixar aqui no aparelho, tá? E o manual. Só que esse manual aqui é em inglês, tá? Mas as configurações dele é muito simples. Vamos mostrar rapidinho aqui pra vocês verem como que funciona, tá? Então aqui, ó, nós vamos digitar aqui no... Já conectado na porta LAN, aqui do roteador, o cabo tá conectado no PC, tá? Ou você pode fazer diretamente do seu celular, tá? Quando você ligar ele na tomada, ele vai aparecer a rede escrita assim, wireless N. Você conecta nessa rede e entra no seu navegador e digita o IP. Que no caso seria este IP aqui, ó. 192.168.1.254, tá? Então vamos dar entre. Como vocês podem ver, já entramos no setup. Agora, aqui você digita ADMIN, letra minúscula, tá? ADMIN. Entramos aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui na do meio, tá? Nessa tela aqui. Nós temos essas configurações. Essa daqui, um exemplo, vai. Você tem... Você recebeu da sua operadora a internet. Só que o roteador é direto, é ligado direto no seu PC. Pra você acessar a internet, você tem que pular o login e senha, né? Então você pode configurar ele aqui em PPOE, tá? E esse daqui, vamos supor que você tem o mode aí e não tem Wi-Fi. Você conecta... Você vai fazer essas configurações. Vai abrir a telinha pra você. Você vai digitar lá uma senha que você vai escolher, certo? E pronto. O aparelho liga na porta LAN. UAN. E você já tem internet sem fio, tá? E agora, o que nós vamos usar é essa daqui, ó. Wireless Repet Mode. Então, vamos lá. Avançar. Ele vai buscar a sua rede, que você já tem existente na sua casa. No caso, a minha é essa daqui, ó. Tá? Nós vamos selecionar aqui, ó. Tá? Então, um exemplo aqui. É essa rede aqui que eu vou me conectar. Eu não tô passando o mouse. Você vai... Você pode trocar esse nome. O de baixo aqui. Vamos colocar aqui... KK. Rede KK. Vamos lá aqui, ó. Pra ela saber. Você pode tá trocando esse nome que você deixa. Que é o que você vai se conectar. Olha lá. Rede KK. Aí, aqui, você vai digitar a senha da sua rede... Da sua... É... Wi-Fi existente. Da sua casa. É a mesma que você vai usar aqui pra se conectar. Então, vamos lá. Digitei a senha. Tá? Nós vamos aplicar agora aqui, ó. Ele é muito simples, tá, pessoal? Olha lá. Vai dar essa inicialização. E... Eu vou lembrar pra você... Referizando aqui um... Um detalhe. Tem alguns tipos de Windows... Que quando você configurar ele... E for tentar se conectar... Ele vai te pedir um número de PIN. Praticamente, você vai pensar que é um PIN que tem aqui atrás, tá? Do... Do roteador. Tá? Ele vai pedir um número de PIN. Vai... Não precisa ser... É... 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 Digitar esse PIN, não. Você vai... Vai abrir uma janelinha aqui, ó. Você coloca cancelar. Em seguida, ele vai te pedir a senha que você... Da sua rede. Pronto. Já tá... Já tá tudo prontinho. Tá? Como vocês veem agora aqui, ó. Ele já reiniciou. Já tô com internet aqui no PC. Tá vendo? Tá aqui, ó. Já abriu aqui, ó. O sinal de internet aí. Como vocês podem ver aqui, ó. Embaixo. Tá? Já tem o internet. Vou fazer um teste aí agora. Vou abrir o navegador. Vou colocar aqui... Uma página qualquer. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Bom, e como vocês podem ver, tá? Já tem internet. É simples, muito simples de configurar, tá, pessoal? Caso você exerre a configurações, alguma coisa que você colocou errado, a senha, ou seja, pra você acessar ele novamente, eu recomendo você resetar o aparelho. Aqui do lado, aqui, ó. Tem um botãozinho. Você aperta com paletinho de dente aqui, ó. Você dá o primeiro toque, segura, depois você aperta de novo. Tá? Até essas luzes aqui, ó. Se apagar e voltar a acender. Tá? Tem umas luzes que ficam piscando. Quando ela dá uma oscilada, você solta e começa a configuração disso tudo de novo. Então, como vocês podem ver aí, ó, já temos, tá? É... Internet, tá? Tudo certinho, ó. Olha lá. Tá bom? Então, é isso aí. Tá aí, pessoal? Dá aquele joinha aí. Vou deixar também aí pra você o link de compras no Mercado Livre, tá? E dê aquele joinha pra nós aí. Agradeço vocês aí pela atenção. Mais uma vez. Vou mostrar aqui pra você, tá? A rede que nós colocamos lá. É rede KK, né? Vamos procurar aqui no celular. Ela já vai aparecer. Tá? Você vai entrar aqui. Aí, vamos buscar ela aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Rede KK, tá bom? O bom é sempre você colocar a rede diferente da sua que você existe. Vamos supor. Você colocou a sua internet, a sua Wi-Fi aí, tá como rede Brasil. Então, você não coloca a rede Brasil. Você pode pôr rede internacional, qualquer outro nome, tá? Então, aqui, ó. Vamos tentar se conectar aqui no Wi-Fi do repetidor, né? Que a gente configurou, tá? Aqui, ó. Rede KK. Ela vai pedir a senha, tá? Vou digitar a senha. Então, ó. Tá? Vamos conectar. Vamos conectar. Ó lá. Buscando... Obtendo endereço de IP. Então, não é simples, tá, pessoal? Não tem muito, tá? É... Burocracia, não. Muitas das vezes aparece lá aquela telinha que eu falei pra você lá, mas aí é só você... Vai aparecer pedindo o PIN e você coloca lá cancelar no computador, tá? Muita gente pergunta pra mim, pô, mas tá pedindo o PIN, não precisa. Você cancela e ele logo vai te pedir a senha. Ok. Já se conectamos, tá? Agora vamos navegar aqui no celular. Vamos colocar aqui... Tá? É... Aqui, ó. Aqui, ó, aqui 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 Obrigado.